Fala morcegados, sejam bem-vindos a mais um vídeo de cartas Pokémon do CG, galera E amanhã chega nas lojas, galera O Charizard Essa box linda demais do Charizard Shine Então que joga a promozinha dele Com oito pacotes de Destino de Paldeira E é hoje que a gente vai abrir essa delícia Ontem eu abri todos os produtos Mas também vou fazer vídeo focado Hoje e nos próximos dias Em cada um produto aqui Então se inscreve no canal, ativa o sininho, toda aquela parada E vamos abrir aqui em busca de que? Charizard? É que Shine? Eu tirei, eu tirei no vídeo de ontem Vai lá assistir Então agora eu quero a Gadevore, véi A gente precisa da Gadevore Arte especial Vamos em busca tirar ela hoje aqui, beleza? Bora então, galera, pra mais um vídeo de cartas Pokémon Bonito isso aqui, hein? Vamos nessa, morcegada Não tá travado, né? A câmera tá funcionando Beleza Então a caixa Olha que bonito, galera A caixa aqui Tá? Como eu falei Vem oito pacotes Vem a carta promo do Charizard aqui Tá? De Shine É o Charizard que joga, tá bom? Que começou lá em Obsidian em Chamas A gente tem ele também no tamanho de Itul Que a gente chama de Jumbo, né? Você pode ver que ele é mais vermelhão Tá aqui atrás bonito também Destino de Paldeia São oito pacotes de Destino de Paldeia, galera Então vamos abrir essa delícia aqui Ó, tá bem fácil tirar a carta Jumbo, beleza? Os pacotes também Bem tranquilo Aí também vem aqui O código do Charizard promo Pra você ter ele no online E no outro plástico aqui, galera Vem o Charizard aqui Beleza? E vocês vão ver, ó Que é bem fácil Que é muito importante mostrar, viu, galera? Ó Você vê quanto é fácil tirar a carta hoje em dia, ó Ó Pronto Sem amassar a caixa Sem nada Meu Deus do céu O gato ficou doido Então aqui, galera, ó São oito pacotes Se eu subir um pouco a câmera Aí, pronto Aqui, ó São oito pacotinhos Temos escondido aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Beleza Aqui a carta gigante do Charizard Tá? Pra quem quiser ver direitinho Ele joga Joga em torneio e tudo mais, tá? Tem a habilidadezinha lá da evolução E também 180 mais 30 pra cada prêmio Que seu oponente pegou Então você pode ver que é bem grande Tá? Tô colecionando ela E aqui nós temos, então A versão pra você colocar no seu deck Né? Então você pode ver que Bem... É... Bem claro, né? No fundo aqui É praticamente a mesma É muito semelhante, né? A do... Um cinco... Não Do Obsidian em Chamas, né? Ele Fuarte Ela é uma Fuarte Só que aqui Ele está shiny Né? Ele está preto Charizard fica preto Fica escuro Quando ele... É... Ele é shiny Mó bonitão E ele é a promo, galera 74 Vocês podem vir aqui embaixo, ok? Vamos guardar ele bonitão aqui E o código, galera Eu falei pra vocês Né? O... Ontem No vídeo de ontem E o código Eu falei pra vocês No vídeo de ontem Que esse aqui Eu vou guardar Pra colocar na aba Comunidade do canal, tá? Pros membros Quem é membro do canal E da próxima box Eu libero também Pra... Na aba Comunidade Pra todo mundo aí Do canal Fechou? Passar na suvaqueira Passar os oito pacotes Na suvaqueira Ajuda aí Passa o suvaco Ou o suvaco aí No monitor Na TV E vamos nessa, hein? Vamos em busca De Gadevore Arte especial Que nos falta, beleza? E vocês podem, galera Comprar esse produto aqui Lá na Epic Game O QR Code Tá na tela É só você apontar A câmera do seu celular Pra lá Beleza? Ele envia pra todo lugar do Brasil Através dos correios E também tem loja física No bairro da Liberdade E a partir de amanhã Vai tá liberado Pra vocês comprarem Brilhou! Não, não veio nada A partir de amanhã Tá liberado Pra vocês comprarem Lá na loja física E você pode fazer Nesse exato momento A compra No site Tá? Por pré-venda E eles vão enviar A partir de amanhã Que é a data De lançamento oficial Pros lojistas Tá bom? O embargo já caiu Então já posso Tá fazendo conteúdo Pra vocês Ó, pode... Já que não brilhou Aqui pode ser um Baby Shine Baby Shine Ó, mas boa Que se era foil Que se era jogging Tudo quanto é deckzão aí E os códigos dos pacotes, galera Eu vou tá ainda É... Não mostrando Pra... Pra eu fazer aquele vídeo De 400 pacotes, tá? Eu tô juntando Tô quase lá O bet Barbolt O gangerzão Brilhou! Se brilhou! Se brilhou! Se brilhou! Aê! Até que enfim Estudante de paudeia Que eu não tinha Eu tinha tirado Tem duas versões Estudante de paudeia Nessa coleção, tá? É... O que mais vem É o moleque tirando Com a toca do nariz Tá ligado? E esse aqui É o mais difícil de vir Mas veio Os dois tem o mesmo preço Praticamente 10 reais mais ou menos A última vez que eu vi E... Mas tá aqui, galera Aí... Boa demais, galera Inclusive pra vocês Verem esse preço Que eu sempre mostro Na tela, galera É lá no site Da Liga Pokémon O aplicativo Liga Pokémon Por lá É o Marketplace Que você pode comprar Suas cartas Pokémon, galera Por menor preço Do mercado E eles também Tão com sorteio De Elite Trainer Box A cada 100 reais Em compras Lá você ganha Um cupom Pra participar dos sorteios Utilizando o seu Código promocional Morcegada Lá na Liga Pokémon Você dobra Sua chance, tá? A cada 100 reais Em compras Você ganha Dois cupons Pra participar dos sorteios Então o Care Coach Também tá na tela agora Que você pode ir lá Pra Liga Pokémon também Vixe, o Pineco Natu Monte Iluarado O Cotonetzão Hum... O Afoio Poderia ser o Baby Shine Vamos lá, galera Tem mais três Não, três não Tem quatro, filho A gente abriu quatro Até agora Ó, nas boxes Que a gente abriu ontem Eu abri também Do Filho Férreo E também Do Presa Grande São outras boxes Que vieram junto Com o Charizard, tá? E... A box que menos Veio coisas Foram duas ultra raras Então... Ó, Baby Shine Baby Shine Baby Shine Baby Shine Baby Shine Ha-ha Baby Shine É isso aí Snover Não tinha tirado Snover Eu acho que não, tá? Eu acho que Tô começando a ter Bastante Baby Shine Na minha coleção E semana que vem Eu vou conseguir Mostrar pra vocês Aí, então Como é que tá Quais são as cards Que tão me faltando Não deve tá faltando Poucas ainda, não Mas eu já consigo Acho que mostrar melhor Pra vocês Isso aí Vamos lá Ó, vamos ver Não brilhou Então aqui deve ter Pode ter Baby Shine agora Baby Shine Baby Shine Baby Shine Baby Shine Oh, louco Três Aí sim Baby Shine Seguido Dessa vez Voltorb Em vez de vermelho Ele fica azul Tá bom Top demais E acabou aqui Meus protetores de card Transparente Então tô colocando aqui No laranja mesmo Fechou Dois Baby Shine Tem dois pacotes Cara, eu acho que Eu vou deixar o Pikachu por último Pikachu por último Vamos de Tinkaton Vamos lá Vamos lá Ó, três, hein Pode ser que a gente Já tenha estourado Todas as ultra raras Dessa box Do Charizard Mas ontem Eu abri uma box Com quatro ultra raras Ó, pode ser Baby Shine Baby Shine Baby Shine Não, estudante Paudeia folha Ó, pode estar aqui Onde vão ver Se os desenhos De vocês me ajudam E o desenho De hoje, galera É do... Tem um nick Diferente Mas o nome dele É Enzo Então, salve Monta Me chamo Enzo E fiz esse desenho Com os babies Pokémon A hashtag Betis Está escondida No pé do Toxel Então, eu vou procurar aqui Caraca, só Baby aí, ó Baby Pokémon Não é Baby Shine Muito bom, caramba Que legal Cadê o Toxelzinho? Cadê, cadê? Ah, vi, vi Olha lá Tá no pezinho dele ali Obrigado Na cabeça do foguinho ali Do... Na... Em cima do foguinho Do Baby Do Magby Magby, né Então, ele fez o Baby Snorlax Do Jigglypuff Do Magby O Magmar O Pichu Clefa Togepi Toxelzinho Tem um ali da Jinx Eu esqueci o nome do Baby Jinx E também do Baby Ali da Aguinha Azul, velho Não é polvo, mano A Raia Esqueci Coloca pra mim um comentário Esqueci completamente E ele escreveu Ó, tá separado Ah, ele colocou Ah, ele colocou o nome dos Pokémons, velho Em volta ali Pô, cara É mó criativo, Enzo Cara, Enzo Você tem uma habilidade incrível E na cabeça do Magby Tem... Acabei de ver O Azul... Azul Miro, né Ou Baby Azul Miro Caraca, que da hora Meu, você deseja muito, velho Parabéns, parabéns Ajuda o Enzo aí, galera Ajuda o Enzo Esse você tá merecendo aqui Uma churanha Vamos passar a churanha Com o pé sujo Por mais que eu lavo Eu varro minha casa Meu pé continua sujo O pé de Todd Ou o pé de Nescal Coloca pra mim um comentário Vamos lá, galera Vamos lá, Enzo A Gardevoir Vamos lá Tirando aqui Calma, calma Sem spoiler Tira um Dropa dois Vamos ver, vamos ver Vamos lá Primeira cartinha Cottonat O Númelzinho Se brilhar Pode ter X Se não brilhar Pode ser Baby Shine Não brilhou Então pode ser um Baby Shine Tá Então Se não me engano Quando não brilha Eu tenho que puxar o da esquerda E aqui É uma carta normal Exatamente Comerupt Pra combar com aquele Númel Que acabou de vir E aqui pode ser um Baby Shine Então vamos lá Três Dois Um E Ah Meu fóio Que dofo Mas não tem problema, Enzo Manda mais desenho, cara Que tá incrível Quer mandar seu desenho Que tá no QR Code No canto da tela também É o que vai pra Epic Game Que vai pra Liga Pokémon E assim Não fica triste não, Enzo Porque assim É porque essa box Já trouxe pra gente Três ultra raras O que pra mim Tá acima Tá acima da boa Sabe Porque nessas boxes, galera Pelo que eu tô vendo Se vier uma ultra rara Foi ruim Se vier duas Foi ok E se vier três ou mais Foi muito bom Entendeu? Então pra mim Foi muito bom Então veio o Snowver Shine Volto Orb Shine E a carta que eu não tinha O Estudante Paldeia Que tava me faltando Eu acho que eu não tinha Nenhuma dessas três aqui, viu? Então acho que a box de Charizard Valeu muito a pena pra gente, galera Bom Amanhã A gente vai abrir Duas booster boxes Aqui, ó Ha 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 Duas Que vai dar 36 pacotes Né? O que é uma booster box completa Que a gente conhece E no sábado Um vídeo muito especial Abrindo bastante pacotes E vamos ver o que vai vir Tá bom? Galera Beijo no coração Obrigado mais uma vez Por estar aqui com a gente Fazer parte dessa família De morcegada E o carinho de vocês É incrível, tá bom? Faça mais Daquilo que te faz feliz Beijo no coração É nóis Tchau 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 Tchau